História de um pescador, escrita e narrada por Francisco Coelho. Que Deus abençoe a todos nós, em uma linda região do meu querido Nordeste. Depois de preparar todo o necessário para a pescaria, Nando saiu para passar a noite na beira do rio, 5 quilômetros de distância da casa da fazenda. Uma fazenda enorme e linda, herdada do papai, que por sua vez, herdou do seu único e desaparecido irmão. Como estava acostumado, o melhor horário para uma boa pesca era antes do amanhecer. Por volta das 4 da tarde, Nando saiu pensando em regressar no dia seguinte pela manhã. Depois de ter andado um pedaço, mas da dentro, ele ouviu algo que lhe espantou e assustou. Ei! Nando parou e ficou a observar, curioso e ao mesmo tempo pensando se alguém se encontrava perdido ou caçando sem autorização. E ali ficou parado e escutando. Segundos depois, outro grito. Nando gritou perguntando quem era e se precisava de ajuda, mas ninguém respondeu. E mais uma vez... Ei! Agora acompanhado de outro grito, que parecia responder de uma outra direção. Caçadores... Caçadores... Peçou Nando. E os gritos continuaram gritando um ao outro. Na tentativa de descobrir quem eram os caçadores, Nando decidiu ir até o grito mais próximo para conversar e avisar que não deviam caçar por aquelas bandas. Após caminharam um bom pedaço, olhando entre moitas e árvores, Nando parou pensativo e arrepiado, pois à medida que ele avançava, o grito parecia se afastar. Que estranho! E Nando desistiu da ideia e seguiu em direção ao rio. Ao chegar na beira do rio, ele preparou uma fogueira, lugar onde dormir, e atirou o anzal na água para ver se pegava algum peixe para assar e comer. E pegou. Enquanto comia, ele ouviu umas vozes como de duas pessoas conversando. Os caçadores pareciam ter acampado nas proximidades. Depois de comer, Nando voltou a pescar, mas nada pegou. Os peixes nem sequer beliscaram. Enquanto isso, os caçadores continuavam conversando e dando risadas como dois amigos. Curioso para descobrir a identidade dos dois, Nando saiu agachado por entre as moitas, rumo às vozes. Lentamente e em silêncio. De repente, a conversa dos caçadores parou, dando lugar a um silêncio total e, de certa forma, assustador. Pois nada, nem sequer o ruído de grilos, era ouvido. A mata e seus habitantes agora pareciam observar a Nando de toda a parte daquela escuridão. Nando, assustado e sem saber para onde ir, resolveu voltar para a beira do rio. Logo depois, ele pôs um pouco mais de gravetos na fogueira e deitou. O silêncio continuou e ele dormiu. Por volta das cinco da manhã, Nando acordou e rapidamente começou a pescar. E pescou. Porém, como no princípio da noite, ele não pegou nada. Até os peixes pareciam fazer parte daquele silêncio. Depois de uma hora tentando, ele desistiu, pegou suas coisas e saiu em direção à casa. Minutos depois, Nando parou a ouvir passos na folhagem poucos metros ao seu lado. E ficou a olhar naquela direção. Apesar de ouvir os passos nitidamente, ele não via ninguém. Nada. Sem entender o que passava, Nando voltou a caminhar assustado e preocupado, pois fosse quem fosse, agora parecia ele acompanhar pelo lado de dentro da mata. Tempo depois, os passos pararam. E outra vez, Nando pôde ouvir aquele mesmo estranho grito. Nando parou e depois de engatilhar a espingada que trazia, decidiu resolver aquele mistério de uma vez por todas. E lentamente seguiu a direção ao grito. Enquanto o grito se repetia, um outro era dado em resposta de uma outra parte. Nando continuou devagar e em silêncio. E poucos minutos depois, ele pôde ouvir ainda mais perto as mesmas vozes dos caçadores da noite passada. O mesmo tom alegre e amigável de antes. Nando agachado atrás de uma moita, agora tentava ver os caçadores, ainda mais curioso. Pois a voz de um deles parecia demasiado familiar. Mas pouco a pouco, a tonalidade da conversa foi mudando e as vozes alterando, como se estivessem discutindo algo, sem a menor possibilidade de acordo. De repente... Enquanto a vítima caía gemendo sobre a folhagem, o atirador corria em disparada, se afastando do lugar. Nando, apavorado e trêmulo, não podia acreditar na ideia de ter acabado de ouvir um assassinato. A princípio, pensou em se afastar daquele lugar o mais rápido possível, com medo de ser acusada de um crime que não cometeu. Mas sua consciência não deixou. Não permitiu. E tão logo sentiu que o assassino havia desaparecido, ele saiu à procura da vítima. Depois de procurar por quase toda aquela área, sem nada encontrar, Nando parou ao lado de uma árvore completamente confuso com tudo aquilo que ele havia ouvido. E foi então que ele descobriu a vítima. Ou melhor, o que restava? Uma caveira. Nando agachou e ao remover a folhagem que quase a cobria por completo, ele viu o cabo ou coronha de um velho rifle enterrado ao lado. Curioso, ele o removeu com cuidado e começou a limpar. E pouco a pouco, ele foi descobrindo o que parecia ser o nome do seu dono. O provável nome da vítima. O nome do seu único tio, seguido pelo nome do seu papai. Espantado e assustado, Nando olhava para o rifle e para os nomes, sem poder acreditar. Afinal, segundo o papai, o tio havia sido morto e enterrado em uma cidade distante, em um outro estado. Mas o mais chocante foi o que Nando descobriu escrito logo após o nome do papai. Uma pequena palavra que parecia ter sido escrita pela vítima à ponta de faca em seus últimos segundos de vida. Uma dolorosa e eterna revelação. Assassino. Se cuida e muito obrigado.